Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. A gente faz algumas lives aqui de vez em quando, e hoje a gente vai falar sobre um dos setores que os investidores individuais mais gostam, qual que é? O setor elétrico. E eu convidei aqui o João Daronco, que é do nosso time de análise, o Alberto Amparo também, que é nosso analista, e a gente vai falar sobre o setor elétrico. Seja bem-vindo, João. Seja bem-vindo, Alberto. Tudo bom? Fala, Tiago. Como é que tá? Tudo bem? E aí, Beto, tudo certo? Tudo ótimo. Fala, Tiago. Fala, João. Prazer estar aqui. Bora falar sobre o setor elétrico. Bom, antes da gente começar, eu queria lembrar que existem basicamente três grandes veículos de, vamos dizer assim, segmentos para você investir dentro do setor elétrico. O segmento de, vamos começar da geração, né? Provavelmente você conhece Itaipu. Essa é uma geradora, talvez a mais famosa do Brasil, óbvio, que não é a única, mas existem vários outros segmentos de geração, é onde é gerada energia. Daí, até ligar o consumidor do ponto gerador ao polo consumidor, existe a transmissão, né? E, no final, tem a distribuição, que geralmente atende clientes comerciais, residenciais e um pouco de industrial, né? Dependendo da indústria. A indústria foi pequena lá ainda atendida pelo distribuidora, né? Se você é de São Paulo, Enel, do Rio, Light, aí em Minas Gerais, é a CEMIG, né? João, Daronco, de onde que você é aí de Porto Alegre? Qual que é a operadora? Rio Grande do Sul era CE, agora, se eu não tô enganado, vai se tornar Equatorial. Tava com os problemas, era estatal, agora Equatorial entrou mais forte nessa. E você, Alberto Amparo, qual que era a distribuidora da sua cidade? Enel. Enel, mas Jundiaí era... Jundiaí e Eletropaulo. Eletropaulo. Eletropaulo, é. Eletropaulo era a grande São Paulo que virou Enel. Bom, João, você preparou uma apresentação para a gente aqui, eu já contei um pouquinho do segmento, como funciona. Conta para a gente com mais detalhes, por favor, você preparou uma apresentação. Isso. Se puder puxar, compartilhar a tela, para o pessoal ver. Isso, boa. Então, acho que assim, o setor elétrico, o Tiago já bem falou, é muito conhecido por todos. E aí, sempre que a gente vai investir em uma empresa ou num setor, a gente pede para fazer um exercício, né? Imagine se esse setor ou esse segmento, ele vai existir daqui a 10 anos. E aí, quando eu olho para o setor elétrico, não tem como não existir daqui a 10 anos, não existe um planeta sem energia, a gente está vendo aí crises hídricas por todos os lugares do mundo. Teve aqui no Brasil mais cedo, agora na China, Europa está sofrendo um pouco também. Então, acho que é um dos setores mais essenciais para a vida humana, o setor elétrico. E aí, eu trouxe aqui uma apresentação e para começar, como é que ele funciona de modo geral, né? Então, como que a energia, ela chega na casa do consumidor? E aí, com esse slide, eu acho que foi bem claro, todos os segmentos que o Tiago comentou. Então, tudo se inicia lá na geração. Essa geração, ela pode ser tanto por hidrelétricas, quanto por energia eólica, energia solar, gás natural, entre outros. Aqui no Brasil, a gente tem uma matriz bem limpa. Depois disso, ele vai para uma subestação e aí, a partir disso, se utilizam torres de transmissão para fazer a transmissão dessa energia que foi gerada nessa hidrelétrica para as nossas casas. Então, até aí, a gente já tem os dois segmentos, a geração e transmissão. E aí, por fim, para essa energia ser distribuída para as nossas casas, a gente precisa de uma distribuidora. E aí, estariam os três grandes segmentos do setor. E eu acho que, assim, cada segmento, ele tem suas peculiaridades. Então, muitos dizem que a transmissão, ela é muito mais segura do que a distribuição. A geração, ela é muito mais cíclica do que os outros dois. Então, acho que cada um tem sua peculiaridade. Entender a peculiaridade de cada segmento faz total sentido e tem fundamental importância para o investidor entender o que ele está comprando. E aqui eu trouxe a matriz energética brasileira e aí a gente vê que ela é bem concentrada em hidrelétrica. Essa concentração é muito maior, era cerca de 78%, 80% há uns 10, 15 anos atrás em hidrelétrica. E essa distribuição, essa matriz energética, ela tem mudado. Quando a gente pega a partir de 2010, a gente viu um barateamento muito grande de painéis solares e aerogeradores. Quando a gente pega o preço de um painel solar ou do aerogerador, só para ilustrar para vocês como isso aconteceu, de 2010 até 2019, a gente viu o preço desses equipamentos, eles caíram em 90%. E aí, a partir da queda desses preços, começou a ser instalado. O Brasil, ele é um país que todos vocês já devem saber que ele é muito rico em ventos no Nordeste e muito forte no sol também. Tem uma insolação muito grande. Diz que o pior lugar do Brasil de insolação, ele é muito melhor do que o melhor lugar na Alemanha, para se ter uma noção. Então, a matriz energética, ela vem mudando. Muitos têm se discutido sobre isso. Acho que a nossa crise, a crise hídrica que a gente viveu, reflete muito isso. E a demanda só é crescente, né? A gente fala muito em carros elétricos. E aí, eu fico pensando como seria a demanda por eletricidade se todos os carros ou toda a frota brasileira fosse elétrico. Acho que é algo que tem muito a crescer ainda esse segmento. Acho que uma coisa que dá para comentar aí também, João, só para fazer um slide anterior. Nos Estados Unidos, por exemplo, a matriz é bastante diferente. Lá nos Estados Unidos, a gente não tem tanta hidrelétrica, por exemplo, como no Brasil. Lá, 40% da matriz são termoelétricas a gás natural, que não é uma fonte renovável, combustível fóssil, mas tem a parte, entre aspas, boa, de não ser algo intermitente. Ou seja, o gás natural, só você ligar a máquina e queimar o gás natural e você tem a energia elétrica. Não ocorrem crises hídricas, por exemplo. Não é intermitente, por exemplo, o sol. De noite não faz sol ou vento mesmo, que tem momentos que ventam mais, então menos. Então, a 40% é termoelétrica a gás natural. Em torno de uns 19, 20% é termoelétrica a carvão, carvão, que é o mais barato de todos, também não é intermitente, mas tem o fator poluente. Então, 20% lá é carvão. A China também é muito carvão. Quase 20% nos Estados Unidos também é nuclear, que é extremamente limpo. E apesar de ter acontecido alguns acidentes ao longo da história, tem a famosa lá da Chernobyl, tem, acho que é Fukushima no Japão, é bastante seguro. E 20% nos Estados Unidos também, para fechar a matriz, é renovável. Então, renovável a gente tem o quê? Tem eólico, tem solar, tem a própria hidro lá nos Estados Unidos, que é muito menos do que aqui no Brasil. E um ponto também, acho que vale a pena citar, você até falou um pouco de renovável. Na última reunião de acionistas da Berkshire Hathaway, o Buffett e o Munger, eles até falaram que não é tão simples a parte de renovável, você simplesmente fazer vários geradores eólicos ou várias placas solares, porque o grande gargalo é você ligar, você fazer exatamente o segundo segmento de transmissão, você fazer as linhas de transmissão que levam a energia de onde venta, de onde faz sol, para o país inteiro. Que é algo assim, que necessita de bilhões, que são trilhões de dólares de investimento para fazer isso, por exemplo, nos Estados Unidos. É algo que desmata muito também, você tem que construir essas linhas de alta tensão para ligar o país todo. Então, é um grande desafio, não é algo simples assim, vamos transformar tudo em renovável porque é melhor, pelo meio ambiente. Você faz a parte solar, você tem que construir todas essas linhas de transmissão que também desmata. É intermitente, então tem hora que não faz sol, tem hora que não venta. Então, tem dois problemas para ser desafios, digamos, para ter essa migração bastante elevada para renováveis. Primeiro, as linhas de transmissão ligando o país todo. E segundo, baterias. Porque você precisa armazenar, por exemplo, do momento que faz sol, o texto daí é armazenado, ou até a parte do vento, afinal não dá para estocar vento. Não, é isso aí. E até interessante porque essa questão da matriz energética do Brasil, ela é considerada muito limpa. Então, para quem não conhece ainda, mas hidrelétricas ou hidráulicas, elas são consideradas, é uma considerada uma energia limpa. E aí a gente tem grandes empresas aqui no Brasil que elas conseguem trabalhar, e uma das matérias-primas dessas empresas, por exemplo, Companhia Brasileira de Alumínio, Ferbasa, é energia. E aí quando ela produz alumínio, por exemplo, a Companhia Brasileira de Alumínio, é o Ferbasa que produz ferroligas, elas produzem essas ferroligas verdes, ou que são limpas. E aí o mundo está caminhando para algo muito mais sustentável. Então a China quer se tornar carbono neutro em 2050, a Europa daqui 10, 15 anos também, eles pretendem se tornar carbono neutro. Então, o Brasil está bem localizado e tem uma matriz energética muito boa, e muito limpa, e que faz muito sentido para o futuro. Acho que o grande problema é essa grande concentração na hidráulica, mas que vem mudando. Eu acho que para os próximos anos a tendência, e é o que as empresas mostram, que a tendência é migrar cada vez mais para solar e eólica. Eu só queria adicionar algumas coisas aqui. Eu acho que essa matriz brasileira realmente tem uma concentração grande em energia hidráulica, e o Brasil é uma das matrizes, como vocês bem falaram, uma das menos poluentes, vamos dizer assim, comparada com China, Estados Unidos, e muito é por conta da realidade do Brasil, que tem alguns rios importantes aqui, que tem uma vazão muito forte. não acho que foi pensado lá atrás em sustentabilidade, foi uma questão econômica, e que nos outros países não existia possibilidade competitiva lá atrás de você ter uma matriz limpa e viável economicamente, e o Brasil conseguiu fazer isso daí por conta da sua própria natureza. Só que como o custo de criação, o capex, o investimento tem caído mais ou menos 10%, 15% ao ano o custo para a produção de energia solar e principalmente eólica, agora essas matrizes começam a se tornar competitivas, principalmente em um ambiente de juros próximos de zero no resto do mundo. Não no Brasil, mas no resto do mundo os juros estão muito baixos. Essas matrizes, solar e eólica, elas têm uma característica peculiar, elas têm um investimento muito grande na construção, e depois a manutenção é bem barata, ao contrário, por exemplo, de tudo relacionado à termoelétrica e nuclear, que você tem um investimento também, mas tem um custo de operação muito alto, afinal você tem que estar comprando combustível, comprando todos os materiais para operar, vai mais mão de obra também na média. Então, conforme o custo da solar for caindo, é natural que não só no Brasil, e a eólica também, não só no Brasil como no resto do mundo, isso somado a um ambiente de juros zero, você vai ter muito mais crescimento nessas matrizes. Óbvio que a preocupação ambiental existe, mas eu diria que o lado econômico costuma ditar para onde vai as coisas. E, felizmente, o lado econômico e o lado ambiental, eles têm se encontrado. As matrizes, como eu falei, eólica e hidráulica, desculpa, eólica e solar, têm se tornado muito, muito, muito competitivas ao longo do tempo. Solar tem até gente que provavelmente está nos assistindo aí, que já está começando a botar placa na sua casa. Meu pai mora em casa, eles botaram na casa deles placa solar. E eu acho que mais e mais pessoas vão começar a fazer isso daí, porque está se tornando, de fato, uma alternativa não só boa para o meio ambiente, mais boa para o bolso também. Eu já ouvi falar de gente que botou placa e se pagou em três anos. Então, acho que vale a pena. Melhor que comprar a ação na bolsa, talvez seja comprar uma placa solar para casa, porque se paga mais rápido do que o investimento em ações ou quase qualquer outro investimento. São poucos investimentos que se pagam em três anos. É isso. Até empresas estão colocando placas em suas fábricas. Acho que a Boa Safra é um exemplo, que a gente fala bastante, mas ela colocou, fez a primeira planta que é totalmente autossustentável. Então, ela consegue gerar a sua própria energia. Ela usa bastante energia para armazenar os grãos, por causa das câmeras frias e algumas questões técnicas. Mas elas também, as empresas lá também estão migrando e vendo esse potencial com o barateamento de energia solar e eólica. E aqui eu trouxe um índice, que é o índice de energia elétrica. Eu não sei se todos já conhecem ou não, mas é um dos principais índices do Brasil e é um dos índices que mais subiu nos últimos tempos. Um dos principais índices em valorização. Então, eu até trouxe uns dados aqui. Quando a gente pega o IBOV desde o início do índice, a gente está falando de uma valorização do IBOV de 16 vezes. Então, quem colocou lá mil reais, hoje estaria com 16 mil reais. Isso em aproximadamente 25 anos. Quando a gente pega e compara esse índice, o índice de energia elétrica com o IBOV, a gente vê que esse índice multiplicou por 47 vezes em relação aos mesmos 16. Então, acho que isso também explica um pouco sobre por que o setor era tão querido. Quando a gente pega o Brasil, a gente está falando de um país de dimensões continentais. Então, a gente precisa de linhas de transmissão para cruzar um continente. A demanda é muito grande por energia também, a gente tem uma população enorme e que demanda muita energia. Então, tudo acaba linkando para a gente ter um setor de energia elétrica muito forte e muito pujante aqui no Brasil. Isso aí são dados do Status Invest, João? Isso, sim. Isso mesmo. Esses daqui são dados do Status Invest. É isso aí. Vai ter empresa... É isso aí. Até estão batendo 10 mil seguidores lá no canal do Status Invest hoje, o pessoal está lá de festa hoje. Sigam lá também o canal do Status Invest lá no YouTube. Vamos lá. É isso. Então, já falamos no geral, acho que a gente pode entrar nos três grandes segmentos do setor. Primeiro, geração. E aí, é onde tudo começa no setor, aqui a gente tem um gráfico onde mostra quais eram as principais, qual que é a capacidade de geração de cada uma das fontes. Então, a gente tem a hidráulica, a termo, a eólica e a solar. A gente vê que as duas últimas, elas têm crescido muito mais nos últimos anos. E aí, é um setor, eu acho que a gente vai falar mais disso no futuro, mas com concessões muito longas. A geração, ela tem concessões de até 35 anos. E esses contratos são reajustados pela inflação. Então, acaba protegendo o capital de quem está investindo nas empresas ou no setor. E aí, tem dois grandes regimes para a gente fazer a comercialização. Acho que isso é de fundamental importância. A gente tem o ambiente de contratação regulado e o ambiente de contratação livre. Qual que é a diferença dos dois? Basicamente, o regulado seria baseado em concessões e o ambiente livre seria o mercado livre de energia. Então, enquanto o regulado, ele acaba tendo contratos muito mais longos. Já se sabe qual que é o valor que vai se pagar para essa energia. No mercado livre, é muito mais uma questão de contratos. Então, eu tenho energia para vender. Você, por exemplo, tem uma indústria, tem uma fábrica e quer comprar uma energia. Então, eu e você, a gente faz um contrato bilateral. Define quais são os preços e quais são os valores. E aí, eu te forneço essa energia. Acabo colocando no sistema. Você utiliza. E é mais ou menos assim que funciona. Eu acho que é um dos segmentos fundamentais. Ele tem muito essa questão cíclica. A gente viu aí no último ano essa questão da crise hídrica, que impacta bastante o setor de geração. Mas é um setor que tem crescido muito porque a demanda por energia cresce muito. E se a demanda por energia cresce muito, a gente precisa gerar mais. E se a gente gera mais, o segmento de geração cresce. Acho que dá para comentar algumas coisas também do ponto de vista do investidor, na parte da geração. Uma coisa que é bastante importante é, pensa que o maior desembolso por parte da empresa, ele acontece quando você vai fazer o CAPEX, ou seja, o investimento inicial na usina. Seja uma termoelétrica, seja hidráulica, seja termoelétrica carvão, eólica. E depois que você faz esse CAPEX inicial, pensa como se estivesse se levantando um prédio. O prédio, o maior gasto que você tem não é na manutenção, e sim para você levantar o prédio. E de maneira semelhante também a imóvel, você tem uma receita recorrente, uma certa previsibilidade. E uma coisa para o investidor ter noção quando ele vai olhar para a empresa, por exemplo, de geração, é distinguir entre a capacidade instalada, o megawatt, e a energia produzida. Então, por exemplo, a gente está vendo aí no gráfico megawatt. Megawatt é uma unidade de potência, então é só a que seria a capacidade instalada. Isso daí te diz quanto de energia por segundo a empresa é capaz de produzir. Então, um megawatt significa que a empresa é capaz de produzir um milhão de joules por segundo. Então, uma capacidade instalada de um megawatt são um milhão de joules por segundo. Isso é potência, energia por tempo. E outra coisa que é bastante importante você olhar também é o megawatt-hora, por exemplo, que não é a mesma coisa que o megawatt. O megawatt-hora, você não está falando mais de uma unidade de potência, ou seja, potência é quanto de energia você produz por segundo. O megawatt-hora, um megawatt-hora, é a quantidade de energia que você produz se você tiver uma capacidade instalada, ou seja, uma potência de um megawatt ligada por uma hora. Então, por que isso é importante? Porque existem empresas que são remuneradas por capacidade instalada. Então, a empresa tem a capacidade instalada de, sei lá, um gigawatt. Um gigawatt seria um mil megawatt, que é a mesma coisa que um bilhão de joules por segundo. É névoa, por exemplo. Tem uma receita que ela ganha só por ter as usinas disponíveis. Então, ela ganha um certo valor por mês por megawatt instalado. E também existe a remuneração por despacho, que seria uma remuneração variável, que depende de quantos megawatt-hora, então, é a unidade de energia que você está vendendo. Então, uma coisa é você ver uma remuneração por capacidade instalada por megawatt, e outra por megawatt-hora, que a megawatt-hora é uma coisa que varia. Depende de quanto você está vendendo de energia. No caso de uma Eneva, por exemplo, na crise hídrica, ela tem mais despacho. Recebe mais variável. Então, isso é importante para ver do ponto de vista do investidor. Saber separar, quando você vai olhar a apresentação corporativa, o que é capacidade instalada? O que é megawatt? Quando ela vai ser remunerada, ela ganha pelo quê? Ela ganha por megawatt instalado? Ela ganha por megawatt-hora vendido? Por quanto ela vende esse megawatt-hora? Isso é bastante importante. São as principais variáveis quando você vai estimar quanto de dinheiro essa empresa gera. Exatamente porque é um setor com previsibilidade que você consegue planilhar quanto ela ganha de dinheiro, mas você tem que ter noção do que são essas variáveis. É isso. E tem até um ponto interessante que o pessoal, quando vai falar de energia, sempre eu gosto de fazer um exercício que acontece que quando você ganha uma concessão, por exemplo, você tem lá a sua garantia física que você tem que garantir para o sistema. Então, você ganha uma concessão, você vai ser remunerado pela energia, mas você tem uma garantia. Então, a gente pega a eólica, para mim, fica bastante claro que o que acontece é que muitas vezes, ou por muitos anos, o vento, não o vento é da mesma forma. Então, vai ter anos que o vento vai estar mais fraco, vai ter anos que o vento vai estar mais forte. Nos momentos que o vento estiver mais forte, acaba que a sua geração vai estar superior ao que você teria que vender, e aí esse excedente você pode vender no mercado livre, por exemplo. Do contrário, e acontece como aconteceu na crise que a gente está vivendo, acaba que a geração fica abaixo da garantia física. Então, você está gerando menos do que você deveria fornecer para o sistema. E aí, o que acontece? Você tem que comprar essa diferença para poder fornecer para o sistema para ficar ok o seu contrato. Só que um grande problema é que em momentos que acontecem isso, que você gera menos do que o normal, praticamente todas as empresas ali perto geram menos também, e a energia fica muito mais cara. Então, acho que esse é um dos grandes riscos do setor, mas é um dos setores mais, um dos segmentos mais promissores que eu vejo dos três, porque tem bastante coisa para se expandir ainda. Mesmo que a gente tenha visto que o aéreo e o solar têm se expandido bastante, tem várias empresas querendo entrar na Bolsa para desenvolver projetos desses, eu acho que ainda tem bastante espaço, principalmente para aquelas empresas que já se provaram. Então, Engie é uma empresa que já se provou muito com o seu histórico passado, que pretende ainda crescer muito, energias do Brasil, entre outras empresas que estão adentrando ainda mais nesse segmento. Partindo para o próximo, transmissão, e aí a gente fala que o transmissão é o segmento mais seguro de toda a Bolsa. Por quê? Basicamente, são concessões muito longas, de 30 anos, e elas são remuneradas a partir da receita não permitida. E a receita não permitida é como é que funciona. Basicamente, você ganha por ter sua linha lá disponível para passar a energia elétrica. Então, você não precisa que a energia passe, você precisa ter disponibilidade. Ela ganha a partir da disponibilidade. Nos gráficos do lado, vocês conseguem ver qual que é a expansão, a extensão dessas linhas e a expansão ao longo dos anos. Então, vocês veem que está tendo uma expansão, tem muito mais mercado para ser desbravado no Brasil. e a receita anual permitida, ela basicamente faz isso, o leilão é feito por lances, então, a pessoa ou a empresa vai dando cada vez menos, ganha o lance de menor receita anual permitida, é que seria a menor remuneração possível. E aí, por que é um segmento muito seguro? Primeiro que não depende de quanta energia passar no sistema. Então, se a gente tiver uma escassez de energia elétrica, as linhas de transição vão estar lá, elas vão ser remuneradas a partir da sua disponibilidade. Segundo que eles são muito, eles protegem muito contra a inflação porque eles são reajustados em grande parte pelo GPM e pelo IPCA. Então, tem uma preservação de valor para o seu acionista. E terceiro, que grande parte das empresas que operam em setor, e eu posso falar a Taesa, por exemplo, elas têm muita expertise e têm muita qualidade. Então, operam esses ativos há muitos anos, têm muita experiência em como operar e quais são os problemas para evitar todos eles. e que torne esse setor o mais seguro dentre os três. Eu acho que vale a pena comentar também que ele é muito seguro uma vez que você já ganhou o leilão, já tem toda a previsibilidade, 30 anos, consegue calcular. o risco, eu acho que seria na hora de você ganhar um leilão, com competição, por exemplo. Se você tem muita competição, a receita anual permitida com relação ao desembolso que você tem que fazer, ele acaba caindo, com dívida barata também, as empresas alavancam para caramba para conseguir fechar esses leilões. Então, acho que não seria um risco, mas o principal ponto de atenção seria você ver os leilões, como eles estão sendo fechados, qual que é o yield que a empresa está conseguindo. Mas uma vez que você já ganhou, você tem toda essa previsibilidade de fato bastante seguro, afinal, você não depende de quanto a energia passa na linha de transmissão, só tem ela disponível. É interessante isso, que no setor de transmissão, o que a gente tem visto é o movimento do M&A. Não é muito, é um pouco contrassenso, é uma questão de concessões e M&A, mas o que acontece é que muitas empresas estão entrando nesses leilões, estão me dando muito baixo e não vão conseguir operar nesse nível. E aí eles acabam por vender para outras empresas mais experientes e que têm mais eficiência. Então, é um setor muito fragmentado, então o principal player tem 15% do setor, do segmento, e as empresas muito experientes elas têm muita vantagem em frente às outras. Então, assim, eu não esperaria ou não ficaria muito surpreso se a gente visse um mercado M&A muito aquecido, principalmente nesse segmento de transmissão. E aí, por fim, passando aqui para o nosso último segmento, o de distribuição, que é o mais complexo de se operar, porque, como eu mencionei anteriormente, o de distribuição, basicamente, a gente tem, entre a transmissão e as casas, a gente precisa de uma distribuidora. E aí, essa distribuidora tem que lidar com vários aspectos, tanto de qualidade quanto técnico, para entregar essa energia com qualidade na residência das pessoas. Então, você tem que ter lá o número máximo de horas ou de minutos que as pessoas ficam sem energia, você tem o número máximo de vezes que a energia pode cair na residência da pessoa. Se cair mais do que isso, você vai ter que pagar uma multa, vai ter que fazer alguma rescisão do contrato se você não conseguir suprir isso. Então, é o segmento mais complexo, mas ao meu ver, é um segmento que pode apresentar o maior upside de todos, tá? É bem gerido. Então, é... Sim? Vale a pena citar que ele também é o mais arriscado, porque ele está sujeito, por exemplo, a choque de demanda, né? Então, diferente da transmissão, por exemplo, depende de quanto está sendo despachado, tem também perdas, tem o famoso gato, então, de fato... gato em região dominada por facções criminosas, é sempre mais... De fato, isso acontece, né? Que mais? Tem chuva que derruba galho, atrapalha para caramba, dá uma trabalheira administrar uma distribuidora. Eu diria que das três deve ser a mais complexa de operar uma distribuidora. Mas a gente tem bons exemplos de empresas que conseguem operar e operar muito bem, né? E extrai muito o valor disso. Eu acho que a Equatorial é uma empresa com maestria, assim... Acho que a Neoenergia também, né? Neoenergia é muito boa também. E a gente tem alguns outros casos que até o Tiago falou do gato e de facções, que é a Light no Rio, é uma empresa que sofreu muito no passado, está passando por turnaround. E lá no Rio ele tem muita... Porque assim, quando a gente fala de distribuição, muito depende da geografia. Então se a gente pega o Paraná, o Paraná quem opera lá é a Copel, é uma população muito mais tranquila de se operar, o índice de inadimplência é muito baixo, quando a gente tem algum choque econômico, diminuição da renda das pessoas, ou menos emprego, alguma coisa assim, a empresa não sofre tanto que inadimplência, inadimplência é algo que pode afetar a distribuição. Já no Rio de Janeiro, é muito mais difícil e mais complexo de se operar. Então tem gatos, que são as perdas não técnicas, tem muitos lugares que eles não conseguem cortar a energia elétrica porque é proibido de se entrar lá. Então depende muito de cada localização, de cada localidade, o nível de complexidade pode aumentar ainda mais. E aí tem essa questão da exposição direta ao consumidor final. Aqui a gente tem o gráfico para vocês verem quanto esse índice de energia elétrica ele valorizou ao longo do tempo. Então tem aí desde 1996 quando ele começou. Multiplicou aí por 47 vezes uma valorização muito grande. E aí se pergunta por que esse é um dos melhores e mais seguros setores de se operar ou de se ter em uma carteira de investimento? Por que você diria que é um dos melhores segmentos, Thiago e Beto? Bom, para mim, se você parar para pensar um investimento você está abrindo mão no dinheiro hoje, ou seja, você está pagando para adquirir a empresa e o que você vai coletar, o seu retorno, vem do dinheiro que você vai coletar no futuro através dos fluxos de dinheiro, dos fluxos de caixa que essa empresa vai te gerar. Então eu acho que esse segmento une características que são muito atraentes para um investidor de longo prazo e para você avaliar o valor justo de uma empresa. Então, receitas recorrentes, uma coisa é você tentar estimar quanto vai ser a receita daqui a três anos de uma varejista, é algo dificílimo, como você vai estimar o valor justo de um varejista com precisão, é muito difícil. De uma empresa no setor elétrico você tem muito mais previsibilidade. É perene, então além de você conseguir estimar os fluxos de caixa, você sabe que vai estar lá, vão ter mais leilões e tudo mais, é algo que para crescer o PIB você tem que ter investimento e tudo mais. Então, primeiro, receita recorrente é perene. Você, principalmente em geração, transmissão, você vai ter capex de manutenção mais baixa, você consegue ver quanto de dinheiro pode voltar para o negócio. Por causa também da recorrência e previsibilidade da receita, você tem alto pagamento de dividendos. As empresas, como ela não tem muito capex de manutenção, ela pode retornar muito capital para os acionistas. Enfim, são características bastante favoráveis também por causa da previsibilidade de receita. É um segmento que normalmente tem uma estrutura de capital com mais de 50% de passivos, então você consegue usufruir também de, você consegue alavancar as operações, até em níveis superiores a outras operações que não tem mais uma recorrência de receita e previsibilidade. usufruir de benefício fiscal, enfim, e tanto até que a parte do dividendo é tão interessante que eu não sei nem se nesse slide está tendo o reinvestimento de dividendos, mas para você ter o efeito bola de neve numa elétrica, o ideal é você reinvestir esses dividendos, o que aumenta seu retorno de maneira exponencial, literalmente. então acho que são características que eu gosto bastante, como você comprar uma elétrica, você sabe com alto grau de confiabilidade, quanto de caixa essa empresa vai gerar, uma empresa que muitas vezes você compra num momento oportunístico, você nem precisa que ela suba para você saber que você vai ganhar dinheiro, por causa de toda essa previsibilidade, você comprou, você sabe que você está fazendo um bom negócio exatamente na hora que você comprou, e a probabilidade de aparecerem surpresas é muito mais baixa do que em outros segmentos, um varejo, por exemplo, que eu citei. Vamos lá, vou falar a minha opinião aqui, por que foi tão bom e por que acho que tem condições de ser tão bom no futuro, muito por conta das mesmas características do passado, algumas que o Alberto falou. Vamos lá, é um setor que é lucrativo, é um setor que gera caixa, é um setor que apesar dos ciclos que o Brasil enfrenta, enfrentou e vai enfrentar, é um setor que tem margens altas, na média não é muito alavancado e por conta disso ele trafega pelas crises sem quebrar, ao contrário de outros setores que vem uma crise e morre um monte de empresas de uma vez, setores de margens menores e tal, varejo é muito mais arriscado. Então, como as empresas não morrem, elas têm condição de prosperar com o tempo, é óbvio que tem várias empresas aí, mas eu não lembro de uma empresa do setor elétrico com grandes dificuldades das que listaram da bolsa. Teve um pouco a Eletrobras, que também o pessoal exagerou na mão, tocava muito mal as distribuidoras, teve ano que as empresas de distribuição da Eletrobras perderam 5, 6 bilhões, corrupção no CAPEX, e mesmo assim não conseguiram quebrar a empresa, daí, no que bota um pouquinho de gestão lá, a empresa já multiplica por quase 10 vezes o valor. Então, assim, como você tem uma combinação de geração de caixa, margens altas, um CAPEX que, que apesar de existir geralmente é one time ou não tem tanto OPEX, as margens acabam existindo e por conta disso gera caixa, paga dividendos, se você não pagar muito caro, certamente, só pela reaplicação do dividendo você já tem alguma coisa ali. E é um setor que cresceu junto com a economia, até um pouquinho mais do que a economia cresceu ao longo dos últimos anos. Então, você tem uma combinação de baixo risco, ou pelo menos um risco menor que a média, crescimento e dividendo. E o retorno está aí. Então, acho que é mais ou menos por aí. Nunca foge muito desse tripé de rentabilidade sobre capital, crescimento e risco. Eu acho que essas empresas do setor cresceram com uma rentabilidade acima da média, não tão acima da média, mas acima da média, e com risco baixo. E o retorno é esse daí. Então, é um setor que tende a ter uma volatilidade menor que a média. É um setor que eu acho que faz sentido para todo mundo, principalmente para quem gosta de dividendo. Está mútuo, está mutado, João. Desculpa. Mas eu acho que esse é o grande círculo virtuoso do setor que vocês comentaram. Então, são empresas que têm um baixo custo de capital porque elas têm uma receita recorrente, uma alta geração de caixa, e aí, por ela ter uma receita recorrente e gerar muito caixa, ela consegue distribuir bons dividendos, o que traz muita segurança para o investidor. E aí, até tem uma frase do Peter Lynch que ele fala que quando uma ação é vendida por 20 dólares e um dividendo de 2 dólares por ação resulta em uma taxa de 10%. Mas supondo que o preço dessa ação seja reduzido para 10, repentinamente a gente vai obter uma taxa de 20%, um yield de 20%. Se os investidores estiverem certos de que essas taxas vão se manter, ou seja, que esse investimento ou que esse dividendo ele é resiliente e deve se manter, é um dividendo sustentável, então eles vão comprar a ação, elas vão comprar mais ações ainda por causa disso. Isso vai acabar botando um piso sobre o preço das ações, porque se as ações caírem demais, você vai acabar tendo um yield absurdo astronômico e o mercado não deixaria isso, então ele tem que levar o preço das ações e eu vejo as empresas ou as ações das empresas do setor elétrico da mesma forma. Eu acho que todas elas pagam bons dividendos ou grande parte delas pagam bons dividendos e aí os investidores que comprarem cada vez mais, se cair é melhor porque vai comprar mais barato, vai ter maior yield, mais ou menos essa é a minha visão ao ver as empresas de energia elétrica. E aí, para finalizar, a gente está trazendo algumas promoções para vocês, então tem várias promoções, a primeira é em referência ao Suno Premium, a gente vai trazer o Suno Premium com 24% de desconto, para quem ainda não for assinante Suno, e a gente está com uma novidade para todos os assinantes Suno, para aqueles que já são, então se você já é assinante Suno, você vai ganhar esse bônus, para quem ainda não é e assinar também vai ter disponível esse bônus, e aí esse bônus eu acho ele muito interessante porque sempre que a gente fala em investir em uma empresa, a gente tem que pensar como um empreendedor, uma empresa, um ticket, ele não é só um ticket que está na bolsa lá e que varia todo dia, ele por trás disso tem uma empresa e tem executivos, então o que a gente pensou em fazer para vocês, para ajudar vocês a entender desse setor que a gente gosta tanto, nada melhor do que beber água da fonte ou nada melhor do que conhecer uma empresa dos seus executivos, então o que a gente fez foi basicamente criou uma série descomplicando o setor elétrico que quem vai explicar o setor elétrico e todas as suas vertentes vão ser os próprios executivos, então a gente trouxe a Taesa para explicar sobre transmissão, a gente trouxe a Coppel para explicar sobre a distribuição, a Indy para explicar sobre o setor de geração e aí a gente trouxe a Light por ser um caso de turnaround, como a gente mencionou e também atuar na questão da distribuição e energias do Brasil, tanto por ser uma empresa que trabalha com energias renováveis, ela tem virado um pouco a mão, está mudando um pouco seus objetivos e tem uma tese muito interessante por trás, como também por ser uma empresa diversificada, a gente falou dos três segmentos e tem empresas que atuam nos três segmentos, então a gente trouxe os principais executivos dessas empresas para conversarem com o assinante Suno e para trazer a experiência deles para vocês explicar do porquê que faria sentido vocês investirem na empresa, quais são as perspectivas entre outras. Assim, eu pessoalmente acho que é fundamental vocês terem essa conversa e escutarem os executivos falando das empresas porque isso traz muito mais confiança e vocês entendem o que vocês estão investindo. Além disso, a gente também está trazendo um curso vivo de dividendos por quê? Como a gente falou, as empresas de energia elétrica estão muito relacionadas aos dividendos por conta da sua geração de caixa que é muito resiliente e previsível. Então a gente também está trazendo um curso vivo dos dividendos eles vão ter diversos módulos passando por uma introdução que vai ter toda qual que é a motivação por que fazer qual que é o mindset certo para se ter e por que se investir em dividendos. e aí depois como montar uma carteira previdenciária como selecionar os ativos dessa carteira e quais são os mitos sobre investimento de dividendos passando pelo método Basin e por fim a gente tem aí um workshop final para consolidar todo esse conhecimento. E o Sumo Premium o que vocês terão ao assinar o Sumo Premium? Terão análises minha, do Beto e do Tiago tá bem? Então vai ter além de nós três tem muitos outros analistas por trás dessas recomendações de investimento a gente tem uma inteligência muito grande e forte que trabalha arduamente todos os dias para trazer as melhores operações as melhores opções do mercado para vocês além de trazer todo o conteúdo de educação financeira que é um dos pilares fundamentais da nossa cultura aqui dentro. Então você terá também o Sumo Portfólio que é basicamente uma ferramenta que vai ajudar vocês a construir uma carteira sólida dependendo do seu perfil como investidor isso vai fazer vocês conseguir tomar decisões mais fáceis e com uma maior confiança então vai ajudar vocês a terem os melhores ativos na sua carteira aumentando a confiança nele conseguindo escutar os próprios diretores os próprios executivos falando sobre a empresa entendendo muito melhor além das recomendações e uma série de materiais didáticos que vai ajudar vocês na jornada de vocês como investidor e conhecimento nunca é demais. E aí tudo isso a gente tem o Suno Premium com esse bônus do Descomplicando Setor Elétrico então se você ainda não é assinante você vai ganhar 25% de desconto tá e você que já é assinante você vai ganhar já esse Descomplicando Setor Elétrico então se você já é assinante coloca aí no chat que eu quero saber se tem muito assinante empolgado para escutar essa série eu particularmente gostei muito eu já gravei com algumas empresas já sei como é que vai ser direcionado esse conteúdo acho que assim vai ser de grande valia para todos vocês e aí também a gente tem o Suno Premium mais o curso vivo de dividendos mais esse bônus também com 24% off então acho que é a oportunidade de vocês de virar a chave e se transformar realmente em investidores de longo prazo e focados em dividendos até bom é isso aí eu acho que essa assim é uma oportunidade quase que única assim de você aprender a respeito daquilo que você está investindo sobre os setores que óbvio que a gente falou aqui mas os executivos eles têm uma propriedade única eles vivem aquilo no dia a dia todas as dores nós somos analistas os caras ali estão operando uma coisa é ser comentarista de futebol e outra coisa é estar jogando dentro de campo e a gente trouxe aqui jogadores das melhores empresas aí jogadores entre aspas executivos das melhores empresas para dar uma aula a respeito dos segmentos que eles têm eu quando comecei a investir não tinha essa oportunidade e hoje quem quiser investir vai ter essa oportunidade de aprender direto dos melhores executivos do Brasil a respeito do segmento vai ficar lá arquivado então quem é assinante vai poder ver isso e acessar é uma oportunidade única eu mesmo vou assistir porque eu sempre aprendo com esses executivos que estão na linha de frente vale a pena a gente reforçar que todo mundo que já é assinante vai ganhar um bônus para todo mundo que já é assinante e quem ainda não é assinante e quiser ter acesso a tudo aquilo da Suno Premium que o João falou e ainda mais o bônus descomplicando o setor elétrico consegue aproveitar hoje com 20% de desconto e se você ainda além de ter todo o auxílio do time da Suno que trabalha o dia todo para trazer recomendações e parte educativa e todos esses cursos e tudo mais você ainda vai poder fazer com as próprias mãos saber analisar a empresa dividendeira sem depender dos outros obviamente a gente faz o trabalho aqui com excelência com esmero mas também é bom para aquelas pessoas que tem interesse aprender a analisar a empresa dividendeira então o curso Viva de Dividendos além do bônus você consegue com 24% off levar a assinatura mais o curso Viva de Dividendos e mais o bônus também descomplicando o setor elétrico então uma oportunidade excelente tanto para quem quer virar assinante e para quem quer além de virar assinante dar aquele passo a mais e escolher empresas também ter aquele senso crítico poder comparar olhar as carteiras olhar os relatórios e ainda ter mais o o que é a mais da própria opinião se você quiser aprender a investir em empresas de dividendos está aí a oferta o QR Code está no slide é só vocês passarem aí pessoal aproveitem que vale bastante a pena vamos pegar dúvidas a gente João vamos pegar umas duas, três dúvidas aí da turma lembrando que o link está na descrição está no chat deixa o QR Code agora há pouco vamos lá vamos responder umas duas dúvidas aí duas dúvidas e daí a gente pode deixar o pessoal descansar o pessoal manda em dúvidas aí estamos no aguardo acho que deixa no slide anterior para o pessoal poder pegar o QR Code fácil eu só queria te ensinar uma coisa porque assim esse curso de dividendos ele é muito bom porque é algo que fica para sempre o cara vai lá faz o curso é um conhecimento que fica um conhecimento agregado o pessoal sempre fala que conhecimento nunca se perde sempre se soma eu vejo da mesma forma então acho que para quem não fez ainda tem interesse eu acho que vale muito a pena e muda muito as vidas as pessoas as pessoas antes de investir eles tinham uma mentalidade de pessoas depois de começar a investir ter esse pensamento de dividendos e ter uma renda passiva tem outra eu vejo pelo Tadevald eu acho que assim eu gosto muito do que o Tadevald ele fala ele consegue ter um engariar muitas pessoas no Instagram dele e eu vejo que muda muito essa questão de mindset então o curso vivo da dividendos eu acho que ele é essencial para grande parte dos investidores não só porque ele vai ensinar a como analisar uma empresa mas também que ele vai mudar o mindset vai criar o mindset do investidor que vai afetar quase todos os aspectos da sua vida então vamos lá tem muitas perguntas sobre cases específicos a gente óbvio que tem análise de quase todas essas empresas no Suno Premium então não vamos em respeito dos nossos assinantes vamos evitar falar de recomendações aqui mas tem uma pergunta aqui que eu acho interessante e o Alberto pode me ajudar desce um pouquinho ali falando de Thaês essa daí que você está com o mouse por que Thaês olha aí essa pergunta é boa por que o dividend yield da Thaês não é sustentável se o GPM aumentou o aumento da RAP não vai se manter para sempre bom vamos lá é uma questão bem complexa assim o parte do do resultado da Thaês vem de você trazer a valor presente alguns fluxos futuros que que não que transita pela DRE mas não é caixa boa parte do lucro que da Thaês veio de um efeito do IGPM que não é caixa e que provavelmente não vai se repetir né então eu convido as pessoas para nunca analisar o dividendo com a ótica dos últimos 12 meses e tentar da onde entender da onde que veio o dividendo da Thaês e parte do dividendo da Thaês vem de um resultado que não é sustentável isso não significa que tem algo errado no balanço não significa que eles estão fazendo nada de errado não tem nada disso só que é um resultado não recorrente e todo resultado não recorrente como o próprio nome diz não vai se repetir no futuro e na hora que não se repetir não vai ter lucro não vai ter dividendo então o pessoal tem que tomar muito cuidado Thaês é um caso bem complexo em termos de contabilidade eu estimulo que ou você assine a Suno ou você estude bastante porque é um negócio que assim ela é afetada de várias formas pelos IGPMs da vida e que podem atrapalhar sua compreensão se você não entende bastante ou tem um analista bom do seu lado certo Alberto? Alberto até pode falar um pouquinho aí porque ele ele estudou isso daí um tempinho atrás bom por que que não é sustentável? porque a empresa tem que ter em caixa em grana a quantidade de dinheiro para poder te distribuir de forma recorrente o yield em questão e o pessoal abre muitas vezes o ticker da Thaesa e olha lá um dividendo acho que 13 13,5% nos últimos 12 meses então se a gente fizer uma conta ela vale hoje uns 13 bilhões em valor de mercado então 13% de 13 bilhões seria o que? 1,7 bilhão então a empresa ela tem que gerar 1,7 bilhão livre para te pagar em dinheiro o mais importante que o lucro líquido é você estar gerando o caixa para pagar o dividendo não tem como se fazer milagre sem ter o caixa e ter um lucro líquido contábil para te pagar o dividendo com algo contábil e a empresa simplesmente ela não pode se dar ao luxo de pagar todos os anos na situação que ela está hoje 1,7 bilhão anual de dividendo primeiro o EBIT da Taesa se não me falha memória em torno disso 1,6 e EBIT não é geração de caixa ela tem que pagar juros da dívida ela tem que pagar imposto e ela tem também que continuar ganhando leilões para ter um futuro a empresa então se a empresa tem um EBIT de 1,6 1,7 bilhão ela com certeza não vai conseguir te distribuir de forma recorrente se ela não tiver entrada de novos projetos esse valor então o que você tem que olhar é calcular entre aspas o fluxo de caixa livre da empresa pegar o EBIT tirar quanto ela paga de juros tirar quanto ela paga de imposto ter uma certa noção de quanto que a empresa também vai utilizar para tentar ganhar projetos futuros então ela simplesmente não vai esse dividendo não é recorrente porque ela não gera caixa suficiente no valor de mercado hoje que ela está hoje para pagar esse dividendo que quando você coloca no Google de 13,5% então basicamente a conta é simples ela vale 13 bi para ela te pagar 13% ela tem que te pagar 1,69 bi se eu não errei a conta de cabeça e ela não gera esse tanto de caixa então é algo que você tem que olhar você tem que olhar para a empresa qual que é a RAP dela qual que é a duração dessa RAP quanto vão vendendo quando vão vencendo essas concessões e basicamente é isso é uma empresa muito bem gerida é de fato uma empresa com histórico excelente sem dúvida nenhuma mas tem uma coisa importantíssima no mundo dos investimentos que é o preço pensa para uma pode ser a melhor empresa do mundo num preço muito elevado ela vai ser um investimento ruim porque o preço é importante qualquer coisa quanto você paga pela empresa o quão atraente é esse investimento depende de quanto de dinheiro ela põe no seu bolso é o que qualquer empreendedor faria de conta se você fosse comprar uma fazenda você vai comprar uma fazenda no Mato Grosso para plantar soja você vai fazer o que? você vai olhar pode ser a melhor fazenda do mundo o Mato Grosso tem excelentes fazendas mas você vai ver quantos hectares ela tem você vai ver quantos sacos de soja você tira por hectare você vai ver quanto é mais ou menos o preço da saco de soja que você vende por ano e aí você vai ver quanto de dinheiro você tira daquela fazenda por ano você vai comparar com quanto você tem que pagar pela fazenda e vai ver quantos por cento isso é e mais ou menos isso na Taesa e quando você faz esse exercício obviamente trocando saco de soja hectare o preço da soja por a RAP e tudo mais você vê que não fecha a conta você pegar 13% de yield no preço atual no valor de mercado atual e perpetuar isso eu acho que a empresa é uma excelente empresa mas esse dividendo que você olha lá não será recorrente pelo menos não no futuro próximo vamos lá essa próxima pergunta do Benício Monte é muito boa com a taxação dos dividendos como ficará o futuro do setor se o setor continuar pagando ou ficarão recomprando a gente fez algumas contas e viu que mesmo as empresas que pagam quase a totalidade do lucro em dividendos no pior cenário que seria o pior cenário vai cair algo entre 5% a 10% os dividendos dessas empresas esse é o pior cenário as empresas que pagam mais o que eu acho que as empresas vão encontrar uma combinação de dividendo recompra e algumas empresas que tem essa característica de pagar tudo vão talvez começar a pensar em fazer investimentos também então eu não estou tão preocupado não acho que mesmo para a empresa que paga mais a queda vai ser pequena vai estimular bastante o investimento do setor que é um setor que já está precisando de investimento também então a maior parte das empresas acho que vão ter interesse de fazer investimentos num ambiente que falta energia e que falta infraestrutura não só na parte de geração mas na parte de transmissão também ainda existem alguns lares no Brasil que não estão conectados então tem espaço para investimento no setor de maneira bastante importante eu acho que isso vai criar um estímulo extra aos investimentos mas mesmo as empresas que quiserem distribuir na totalidade não vão sofrer tanto assim vão sofrer um pouco mas não vão sofrer tanto assim beleza e tem outro ponto também da alíquota de imposto se cair a alíquota de imposto em nível corporativo também sobra um pouco mais de lucro é exatamente esse é o ponto né Alberto porque que a tributação de dividendo ela tem que ser interpretada não isoladamente mas no todo se você hoje como é que é tem zero de imposto de renda e uma tributação de 34 vai reduzir se não me engano de 34 para 28 e vai aumentar de zero acho que para 20% né ou 15% dos dividendos é tanto número pessoal que às vezes eu me perco aqui mas na hora que você faz as contas mesmo quem quem paga quase que a totalidade vai cair entre algo entre 5% a 10% os dividendos então é ruim lógico mas essa é para a empresa que paga mais para a empresa que paga menos e tem várias empresas aqui que pagam hoje até pouco porque estão no ciclo de investimento essas empresas vão até sair de certa forma beneficiadas então não tem só perdedor tem ganhador aí no meio também beleza pessoal queria aqui agradecer a presença do João do Alberto e fazer os lembretos aqui você tem aí a chance de assinar o Suno Premium ganhar todos esses bônus vai ter esse evento único acho que só a Suno fez essa semana vamos dizer assim a semana do setor elétrico e com certeza vocês vão ter os melhores professores para te ensinar a respeito desse setor que eu estou vendo aqui na live todo mundo falou que é um setor importante na carteira de vários investidores é um setor que gerou riqueza ao longo do tempo acredito que tem tudo para continuar gerando riqueza e se você estiver bem informado do que você está comprando sobre o setor de uma maneira mais profunda tenho certeza que você vai melhorar ainda mais seus ganhos em relação à média de um setor que já foi muito bom e os links para vocês aproveitarem não deixem para depois queria aqui agradecer a presidência de todos na live e a gente se vê aqui nas redes sociais nos próximos dias forte abraço e a gente se vê